Olá, vamos falar agora do mesmo segmento do campo de ruídos, né? Às vezes você tem um ruído no ambiente e você quer saber qual é a frequência do ruído. Tem outro aplicativo aqui, ó, muito interessante, que é um lançador de espectro para campo de áudio aqui, tá? Ele usa o microfone do smartphone aqui como referência de entrada de sinal, ó. Vê que legal, ó, eu tô falando aqui, ó, quando a pessoa fala, né, o espectro varia desde 50, 300 Hz até 15 kHz. Para artistas, músicos, chega até 18 kg, 30 kHz, tá bom? Muito legal, né? Eu vou simular algumas frequências aqui, ó, próximo de 1 kHz. Tá vendo, ó, legal, né? Isso ficou um subio, mas haja fôlego, né? Isso é muito bacana, tá vendo, ó? Ele vai explotando aqui no campo aqui, ó, a frequência que tá predominante, né? E você consegue determinar qual frequência do ruído. Vamos colocar um rádio aqui, normal, sintonizei aqui o meu walk-talk aqui, na faixa de FM, né, que a gente ouviu. Não vai capital, só que a gente também aguarda uma resposta das companhias aéreas e mais alguma informação de outra companhia também que tenha cancelado os voos aqui de Manaus. Fernando. Ok, obrigado, Ana Maria, o furacão médio que deixou 100 mortes no Haiti e essa tempestade também atingiu República Dominicana, Cuba e chega hoje ao estado da Flórida. Rede CBN, top de 5 segundos. Então, gente, isso é uma forma visual de você ver o áudio, como é que ele se comporta, né? E é bem interessante que comprovadamente, né, que os homens falam mais grossos, né? Então a frequência fica mais baixa pro lado da esquerda e quando a mulher fala, fica mais concentrada aqui, ó, desse lado da esquerda que a frequência é mais alta, tá bom? É isso aí, muito bacana, né? Então dá pra virar um detector aqui de homem e mulher aqui pela voz, né? Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí do analisador de espectro, né? E inscreva-se no nosso canal aí, sempre vai ter novidades aí pra gente, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, boa sorte aí. Tchau, tchau.